Música Nos últimos anos, as ações afirmativas ganharam força na sociedade brasileira, especialmente nas universidades públicas, ações que são amparadas pela Constituição brasileira. O programa Academia desta semana discute o assunto com base na dissertação de Marcos Antônio da Silva, mestre pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Marcos é autor do estudo Igualdade, Justiça e Democracia, os aspectos deontológicos das ações afirmativas no sistema constitucional brasileiro. O debate sobre a pesquisa conta com a participação de Randemba Mutana Poli dos Santos e Renata Vilas Boas. Randemba é mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV e Renata é advogada e professora de processo civil. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, doutora Renata, pela presença. Doutor Randemba, por aceitar o convite da TV Justiça, também nossos agradecimentos. E como você pode reparar, o nosso programa conta com um novo cenário. Tem novidades também na forma de apresentação do expositor. E a propósito, para a gente entender melhor o tema do programa de hoje, vamos conferir um resumo sobre a dissertação apresentada neste programa. A dissertação de Marcos Antônio da Silva analisa os aspectos deontológicos das ações afirmativas conforme a Constituição Federal, tendo em vista a efetivação dos ideais de justiça e a promoção do princípio da igualdade em uma sociedade pluralista. Aponta também o marco teórico que transforma o princípio da igualdade em uma obrigação, não só jurídica, mas também ética, da Constituição. O estudo contempla áreas jurídicas, como o Direito Constitucional e a Filosofia do Direito, e outras como a Antropologia e a Ciência Política. Vamos então conferir com o próprio mestre os objetivos, as conclusões e os desafios para realizar essa dissertação. Marcos, para ajudar aí os futuros mestrandos, quais foram as principais dificuldades e também a metodologia utilizada em seu trabalho? Primeiramente, Rima, que eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de expor o meu trabalho e cumprimentar também os demais participantes do programa, o professor Renato, o professor Randemba. Na verdade, a metodologia aplicada, ela se escorou basicamente, por se tratar de um trabalho na área do Direito, ela se escorou principalmente na pesquisa bibliográfica. Desde o início, eu já descartei a possibilidade de fazer um trabalho de campo ou outra coisa nesse sentido. E de forma que o recorte teórico também em relação à pesquisa, ela se deu em dois momentos. No primeiro momento, eu quis ser fiel à linha de pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná, do programa de mestrado, que diz respeito às teorias da justiça, cuja área de concentração é justiça e exclusão social. Então, o primeiro recorte que eu faço em relação ao assunto, a ação afirmativa, diz respeito às teorias da justiça. Daí eu entro na possibilidade da justiça ser vista sob três aspectos, os três aspectos clássicos da justiça, a ordem, justiça como igualdade, justiça como liberdade. E o outro recorte temático que eu faço em relação às ações afirmativas se refere à democracia, aos aspectos democráticos, aos princípios democráticos e à legitimidade democrática das ações afirmativas. Em relação à democracia, eu poderia analisar a relação das ações afirmativas com a democracia sobre dois aspectos. O primeiro aspecto, eu diria que as ações afirmativas têm seu trânsito, têm a sua possibilidade de acolhimento no sistema democrático. Eu não vejo, a meu ver, as ações afirmativas sendo discutidas, implantadas ou até mesmo questionadas em um ambiente autoritário ou totalitário. Essa é a primeira relação que eu faço nesse recorte temático. A segunda perspectiva em relação à democracia e às ações afirmativas diz respeito ao pluralismo jurídico. O professor da Universidade de Lisboa, Paulo Otero, na sua conceituação sobre democracia, ele apresenta quatro aspectos. A soberania popular, a repartição, a divisão dos poderes, o pluralismo e também, por último, a existência e a defesa dos direitos fundamentais. Ou seja, as ações afirmativas, ela vai de encontro, nessa conceituação de Paulo Otero, ela vai de encontro ao aspecto do pluralismo. Ou seja, se realmente conseguimos efetivar as políticas públicas de discriminação positiva, ela vai abrir a base representativa da sociedade. Por quê? Com a inclusão de setores anteriormente colocados à margem da sociedade, a base representativa também vai aumentar. Bom, Marcos, já que você citou a bibliografia, vamos conferir as principais obras utilizadas em seu trabalho. Bom, Marcos, nós vimos aí algumas obras utilizadas em seu trabalho. Agora, de que forma essas três obras contribuíram para o seu trabalho? Em relação à primeira obra do professor Eduardo Apno, a Direito das Minorias, se trata de um estudo, de um trabalho que se refere à tese de pós-doutorado do professor Eduardo Apno na Universidade Federal do Paraná. E ele, nessa obra, ele praticamente esgota a questão das minorias. E também ele traz um acervo muito grande da jurisprudência norte-americana em relação aos negros, às minorias. Faz praticamente um histórico da evolução da jurisprudência norte-americana, da Suprema Corte americana em relação às minorias. Sobre o trabalho do professor Daniel Sarmento, na verdade, é uma obra que ele faz uma coletânea de artigos que ele escreveu durante dois anos, e, em especial, um artigo que trata justamente das ações afirmativas. Esse nome que ele dá, Livros Iguais, diz respeito, então, à constante tensão, sempre perene, entre o valor igualdade e liberdade. Em um desses artigos, ele trata especificamente das ações afirmativas como promotora da igualdade. Não da igualdade formal, mas da igualdade material e como reconhecimento. E a terceira obra? E a terceira obra é do italiano, Elígio Resta. É um livro muito interessante, o Direito Fraterno, fazendo um contraponto à observação do Daniel Sarmento. Ele fala que muito se discutiu sobre igualdade e liberdade, principalmente nos últimos 50 anos, mas se esqueceram de abordar o outro aspecto do lema da Revolução Francesa, que é a fraternidade. E dá essa aplicação fraterna ao Direito. E ele entra também muito na questão democrática, um assunto também que ele traz, diz respeito que a democracia, para ele, não é a busca do consenso, mas a existência constante do dissenso. Eu queria que o senhor fizesse, então, uma explanação, um resumo do seu trabalho. Na verdade, eu poderia resumir o meu trabalho sobre três bases. A primeira seria em relação às teorias da justiça. Eu desenvolvo, no primeiro capítulo, um pensamento a respeito das três acepções clássicas de justiça. Justiça como ordem, na conceituação de Thomas Hobbes, nas obras dele de Leviatã e do Cidadão. Justiça como liberdade, levando em consideração aí o pensamento, os estudos de Manuel Kant. E justiça como igualdade. E no segundo momento também da pesquisa, já me reportando também à justiça como igualdade, eu faço uma, eu tento fazer, na verdade, uma evolução histórica do Estado a partir da Revolução Francesa. No primeiro momento da Revolução Burguesa, a gente tem a igualdade no seu sentido formal, a igualdade perante a lei, que não foi suficiente para dar resposta à evolução histórica da sociedade europeia na época. Avançando, então, para o conceito de igualdade material, em que são incluídos os direitos sociais, o direito ao trabalho digno, o direito à previdência, o direito à saúde. E a igualdade como reconhecimento, que, na verdade, representa a aplicação das ações afirmativas. E, por último, é a questão da democracia. Só reforçando um pouco o que eu havia dito no começo, eu pretendo dar às ações afirmativas, de um modo geral, e ao sistema de cotas raciais, de um modo específico, uma legitimidade democrática. Daí, baseado, falar em democracia sem se referir a Norberto Bobbio também, seria um pecado imperdoável. Então, utilizo muito do trabalho desse pensador italiano. Em resumo, seriam essas três abordagens. A teoria da justiça aplicada às ações afirmativas, não teria como falar de ações afirmativas sem se referir à justiça. A igualdade, a evolução da igualdade, do papel do Estado, e da legitimidade democrática. Marcos, e a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando da DPF 186, em favor das cotas raciais nas universidades, você acha que essa decisão põe fim às discussões, e aí não só na academia, mas também fora dela? Embora a decisão do Supremo, em favor da adoção dos sistemas de cotas raciais nas universidades públicas, embora essa decisão tenha condensado todos os fundamentos em defesa desse sistema de ações afirmativas, eu creio que, pela própria característica do Estado democrático de direito, trazendo um pensamento também do jurista italiano Gustavo Zagrebelsky, quem que daria a palavra final numa democracia? Se é o judiciário ou se é o legislativo? Na verdade, eu acho que ainda, na academia e fora dela, essas questões relacionadas às ações afirmativas e ao sistema de cotas raciais ainda vai perdurar por algum tempo. Até porque a discussão agora acho que passa a ser mais em favor de dar uma maior legitimidade a essas políticas de inclusão. Bem, e nós vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco é a vez de nossos convidados debaterem o assunto com o mestre em Direito Constitucional, Marcos Antônio da Silva. Até já! Estamos de volta com a Academia e, como você pode ver, com um novo cenário. No programa desta semana, a dissertação em debate é a de Marcos Antônio da Silva, mestre pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. A dissertação tem como tema Igualdade, Justiça e Democracia, os aspectos deontológicos das ações afirmativas no sistema constitucional brasileiro. Nesta parte do programa, nossos convidados, Randemba, Mutana e Renata Villas-Boas, debatem o estudo com o próprio autor. Mas, antes de começar esse debate, vamos apenas ver algumas teses e dissertações que já estão disponíveis nas livrarias. Vamos, então, agora ao debate. Preparado, Marcos? Bem, eu queria, então, pedir à doutora Renata Villas-Boas que desse início ao nosso debate de hoje aqui no Academia. Renata. Obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizá-lo, tanto pelo título como pelo trabalho em si. O tema ações afirmativas é extremamente palpitante. Apesar do STF já ter se pronunciado, nós ainda temos muito o que caminhar. E dentro dessa perspectiva, uma caneta não faz uma diferença por si só. É preciso que a gente coloque isso em prática. Então, no caso do sistema de cotas nas universidades, a gente está encontrando uma resistência tanto por quem está entrando como por quem já está lá dentro. Como a gente aplicaria isso, faria com que isso funcionaria já para quem já ingressou pelo sistema de cotas? Na verdade, nós não poderíamos nos privarmos de aplicar essas políticas de inclusão social talvez com receio de alguém sofrer uma discriminação quando já ingressou na universidade pública, sofrer algum tipo de rejeição, algum tipo de preconceito por ser cotista. Eu acho que, acredito, penso eu, que a maior discriminação e a maior ideia de reprovação é não ingressar na faculdade. Então, ficar à margem desse benefício social que é tão importante para a vida das pessoas. Então, se a gente deixar abrir mão de implantar um sistema de cotas, seja elas raciais ou não, com receio de, no futuro, quem ingressou por esse sistema sofrer algum tipo de rejeição, talvez aquela coisa, o medo de perder tiraria a vontade de ganhar. Ou seja, é melhor enfrentar essa situação do que deixar de promover, deixar essas pessoas, ou esses grupos de pessoas à margem, sem poder usufruir do ensino público. Agora, fica uma questão também, né, doutor Andemba, por exemplo, é quanto tempo? Isso vai durar por 10 anos, por 20 anos, qual o tempo ideal para a vida inteira, essa ação afirmativa, né, doutor Marcos? Não, a própria conceituação de ações afirmativas, né, tem o elemento transitoriedade, né? Ela não é para sempre, não é eterna. E essa questão de quanto tempo, né, o STF considerou aí 10 anos, né, um tempo razoavelmente adequado para a política de inclusão da UNB, eu também acho que seria um tempo, assim, perfeitamente razoável. Mas é a questão de saber de, né, de cada caso é um caso. Então, em determinado estado, em determinada região, ter isso que se fazer é um estudo. É, porque fica, na verdade, estipulado nesses 10 anos, mas pode ser revisto. Ah, justamente esses 10 anos seria para parar e reavaliar se realmente está funcionando ou não. Se precisaria, às vezes, até aumentar ou não, se já está funcionando satisfatoriamente, diminuir. Naturalmente, acho que em cada estado, pelo menos em cada universidade, eles vão adotar uma forma diferente, metodologia diferente para se fazer essa avaliação da adoção de cotas nas universidades, né. Mas, de qualquer forma, tendo em vista que se prevê uma, que seja transitório, o que vai acontecer é que vão ter avaliações regulares, né, de como que está sendo implementada a política de cotas nas universidades. E, quando eu falo regular, seria avaliar anualmente ou, de acordo com cada vestibular, como que está sendo a inclusão, os resultados obtidos, e, se possível, até fazer avaliação de onde estão, para onde estão indo essas pessoas que saem da universidade por meio de cotas, né. Então, seria uma forma de se avaliar de que forma que a gente está conseguindo incluir essas pessoas que saem da universidade no mercado de trabalho. É, talvez o uso da estatística nesse aspecto seria também importante, né. Sim, sim, eu acho que é um elemento que vem a complementar outros estudos que, não só do aspecto estatístico, mas do aspecto social, do impacto social. Hoje, a gente tem aí dados que, de um número pouco, de poucos negros nas universidades. Então, ir verificando, normalmente, como que está, assim, aproximando esses números, de acordo com os estados, porque cada estado tem um número de, tem uma proporção de negros, né. Por isso que a gente adota diferentes números, para diferentes proporções de cotas. É, em relação à característica regional também, né, seria diferente, né. E a gente ainda tem que lembrar que a gente está vindo do ensino médio, né, porque, assim, tem alguns que ainda estão barrados pelo ensino médio, que ainda não concluíram. Então, esse ingresso em alguns estados, em algumas faculdades de alguns estados, vai ser diferenciado conforme esse ensino médio vai fazer nessa inclusão. Porque temos uma evasão escolar muito grande. Então, aí, sejam brancos ou negros, tem essa evasão escolar. Mas a gente tem que fazer esse mapeamento para saber quando se estão deixando, né, de terminar o ensino médio para ficarem aptos a ingressar, né, numa universidade, seja ela pública ou particular. Ah, Débora, uma pergunta? Aproveitando aqui, a gente está falando um pouco de regionalismo, eu primeiro parabenizar pelo trabalho, gostei muito, acho que é uma importante contribuição, tanto para a academia, de ter mais um trabalho que mostra a legitimidade da adoção de ações afirmativas, quanto para a sociedade, para visualizar a importância dessa discussão. Num ponto do seu trabalho, você pega o artigo 3º da Constituição Federal para fundamentar a adoção das ações afirmativas, né, e lá, um detalhe, você tirou um ponto de garantir o desenvolvimento nacional. E no voto do Joaquim Barbosa, ele comenta que a adoção de ações afirmativas, no caso de cotas das universidades, é uma forma também de se buscar dar um salto de qualidade de uma condição periférica de nação por uma condição de potência, que nenhuma nação no mundo conseguiu fazer isso sem atender as minorias, né. E aí, eu fico pensando de que forma que essa efetividade dos direitos, por meio das adoções de cotas, promove o desenvolvimento nacional e regional. A adoção de política de cotas, né, vai possibilitar um acesso maior de culturas, de pessoas que até então estavam colocadas à margem. E eles têm muito a contribuir para o desenvolvimento do país. E a educação é a ferramenta fundamental desse desenvolvimento. E, é lógico, nenhum país, nenhuma nação vai sair da sua condição de subdesenvolvimento para uma condição de potência de desenvolvimento, se não der um ensino, uma instrução para o seu povo, de forma igualitária. Se eu só possibilito uma educação pública de qualidade para um nicho da sociedade e deixo a outra de lado, a meu ver, eu acho que vai adiar cada vez mais essa possibilidade de ingresso como condição de potência, né. Já que a educação é a chave para 90% do desenvolvimento. É, porque de uma forma você acaba conseguindo utilizar uma parte excluída, o potencial de uma parte excluída para o desenvolvimento. Vamos dizer assim, muitos talentos são perdidos, né. Exato, exato. Renata? Quando a gente pensa na ideia da igualdade, e aí vem falando em uma discriminação positiva, tem muita gente que não consegue entender essa diferença da igualdade formal e a igualdade material. E como as ações afirmativas, então, iriam promover essa igualdade? Será que você poderia trabalhar um pouquinho mais esse tema para a gente? A diferença fundamental que eu vejo entre a igualdade formal e a material é a seguinte, a igualdade formal, ela analisa o ser humano no seu aspecto abstrato. De que todos são iguais. E a partir do momento que todos são iguais, pressupõe que elas têm as mesmas possibilidades de acesso aos benefícios sociais. O que não é verdade. A igualdade material, ela avança um pouco mais no sentido de levar em conta o homem na sua condição concreta. Ou seja, as suas dificuldades, as suas falhas, a própria condição social em que ele nasceu. E as ações afirmativas, nesse particular, é importante por quê? Porque ela resgata quem não tem condições sociais de evoluir e põe em uma condição de igualdade para quem já saiu na frente. Então, é um instrumento, uma ferramenta importantíssima na promoção da igualdade, a igualdade material. Dema? Eu, aproveitando o tema, queria saber quais os principais desafios para se chegar à igualdade material. Os grandes desafios, na verdade, seriam neutralizar as causas dessa desigualdade. No Brasil, até pouco tempo atrás, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu até concordei com ele em relação a isso, é que ele acha que as causas da injustiça no Brasil, desse quadro de injustiça no Brasil, seriam três, uma de ordem social, uma de ordem econômica e uma de ordem política. A de ordem social, ele diz que é a escravidão. A escravidão deixou uma chaga social muito grande para o Brasil. A segunda causa de ordem econômica seria o sistema de distribuição de terras da coroa portuguesa, seriam as sesmarias. Então, isso criou uma enorme quantidade de latifúndio. Seria uma causa do subdesenvolvimento econômico do Brasil. E de ordem política, que seria, seriam os longos períodos de regimes autoritários. Então, se a gente for analisar a história do Brasil, a realidade democrática brasileira é muito curta ainda. A igualdade material vem no sentido de corrigir, de neutralizar essas causas, os efeitos dessas causas. Eu acho que a gente ainda está aprendendo o que significa igualdade, né? Acho que a gente, dentro da nossa democracia, nós estamos ainda engatinhando. Então, o conceito de igualdade, para a gente trabalhar a igualdade formal e material, a gente passa pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Que aí é onde a gente esbarra, porque a gente tem dificuldade nesse conceito. Como é que a gente trabalha esse conceito dentro dessa ideia das ações afirmativas? É, o conceito de dignidade da pessoa humana, embora seja muito importante hoje para a realidade constitucional brasileira, ela ainda carece de uma definição do seu conteúdo jurídico, né? Então, o que às vezes é dignidade para um, não é para outro. Mas o que a gente tem que levar em conta sempre em relação ao conteúdo jurídico, a conceituação jurídica de dignidade da pessoa humana, tendo em vista a Constituição, seria aquela ideia, né, que o próprio professor Luiz Roberto Barroso, ele comenta muito, seria do mínimo existencial. Então, a Constituição, o Estado, a sociedade, ela tem que garantir esse mínimo, né, para quem é considerado ser humano. Bem, eu quero aqui agradecer a todos pela presença, ao Marcos pela apresentação de seu trabalho aqui no Academia de hoje, também a Renata Villas-Boas, que muito contribuiu para esse debate, assim como também o doutor Randemba, o nosso muito obrigado pelas contribuições feitas à dissertação e às discussões relacionadas às ações afirmativas. Você também pode participar do nosso programa. Mande sua dissertação ou tese para o e-mail, academia.stf.jus.br. Também é possível rever este programa em nosso site www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto